Juntos, passamos por um dos momentos mais desafiadores da história. E juntos, aguentamos firmes, dia após dia. Mas e agora? Agora. Agora é hora de viver. De viver a vida lá fora. E sentir os abraços inesperados. E os carinhos fora de hora. Hora de sentir o calor do sol e o calor de quem a gente ama. Hora de sonhar de novo com um mundo novo. Novas histórias e novos recomeços. Hora de ser grato pelas novas oportunidades e as segundas chances que a vida dá. Hora de arrumar as malas, pegar a estrada e viajar por este mundão. Sentindo o vento no rosto e aquele gostinho de liberdade. É hora de estarmos todos juntos de novo. Vivendo tudo aquilo que por tanto tempo esperamos. Abrace a vida, porque a vida com contato é mais feliz. Contato Pet Center. 28 anos.